A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a plenitude inclui também Todo o Império Romano Providenciando estradas Que fizessem essa ligação Entre as diferentes nações Daquela época E o grego, a língua universal Que era uma língua também mais fácil Não na sua gramática Mas no conhecimento E na sua capacidade de expressão Um pouco mais rica Inclusive do que o hebraico e arameico Seria como O grego estava para aquela época Como o inglês estaria para hoje O inglês estaria para hoje Exatamente Professor João Paulo Então, só uma pergunta Os evangelhos foram escritos em grego Mas quase que certamente Jesus não falou O que falou em grego Ele deve ter falado em arameico Concorda? Então, quando você encontra Mateus dizendo Disse Jesus Bem-aventurados Os pobres Porque deles é o reino dos céus E Mateus está escrevendo em grego Jesus não disse aquilo em grego Jesus teria dito aquilo em arameico E Mateus já está fazendo Uma tradução do arameico para o grego Procede? Procede Então, nesse caso Qual seria a vantagem De estudar grego Se o grego não vai me dar acesso Ao que realmente Jesus disse? Nós A nossa fé Com relação A inspiração das escrituras Aponta que O ato de Deus Em inspirar Ou expirar as escrituras Segundo o texto de Timóteo Torna o escrito Inspirado E uma autoridade Para nós A autoridade É o escrito Para a igreja Não que as palavras de Jesus Não tenham sido Não tenham tido autoridade Não fossem palavra de Deus Evidentemente Eram palavra de Deus Mas a forma que nós temos acesso A palavra de Deus Hoje é por meio das escrituras Que são a palavra de Deus Para nós De maneira que O que Jesus falou Em arameico Era a palavra de Deus Mas aquilo que Deus Que o próprio Deus Inspirou Mateus A escrever em grego Também é a palavra de Deus Tanto quanto as palavras de Jesus Você acha que ajudaria A gente fazer Uma tradução Ao contrário Da marcha ré Em vez de Estudar o grego Tentar traduzir o grego Para o aramaico Para ver como teria sido O que Jesus falou Ou isso seria um exercício Em futilidade Não vale a pena Porque o que temos realmente É o texto grego Para a teologia Esse não é um exercício necessário Para um historiador De repente pode ser Um estudo interessante Um estudo necessário Para descobrir O que Jesus disse Em aramaico Mas a teologia Se preocupa com as escrituras Conforme nós as temos hoje Conforme os escritos Em grego Ou aquilo que a gente pode chegar Mais próximo dos originais De tal maneira que Não é interessante Nós voltarmos ao aramaico Fazermos a tradução Para o aramaico Nós temos que analisar o texto Como nós o temos em grego Porque é esse texto O texto inspirado por Deus Professor João Certamente você está familiarizado Com a hipótese De que o evangelho de Mateus Teria sido escrito primeiro Em aramaico E depois foi traduzido Para o grego Ou pelo próprio Mateus Ou por algum discípulo dele Existe alguma comprovação Arqueológica Manuscritológica De que houve de fato isso Que Mateus primeiro escreveu em aramaico Depois a coisa veio em grego Não Uma comprovação De fato Um manuscrito em aramaico Não existe Existe apenas citações Da logia de Mateus Papias Inclusive fala sobre isso Mas que é só uma referência E nessa citação Menciona-se que ele teria escrito Em aramaico Mas não existe nenhum documento Poderia até ser mesmo Não é uma coisa que prejudicaria Em nada O fato de ele ter escrito em aramaico Mas se houve Não foi o propósito de Deus Preservar isso mesmo Porque o propósito de Deus Como nós dissemos Na primeira fala Foi tornar o evangelho No caso os quatro evangelhos Disponíveis Na língua universal Da época que era o grego Professor João O grego é difícil? Não Para ele não Você já ouviu a expressão assim Isso aqui para mim é grego Isso aí não vale para você É difícil sim Mas como Eu acho que português Também é difícil Então tudo depende De base De treinamento E eu estou só brincando Dizendo que não é difícil É difícil sim Eu acho Eu acho difícil Embora já trabalhe bastante tempo Com o grego Que é o grego coine Não é o clássico Mas ainda encontro Algumas dificuldades Em alguns textos Que Mesmo sendo uma língua Mais clara Por causa das declinações Isso ajuda bastante Na sintaxe Mas ainda é difícil De você encontrar Às vezes Dada a diversidade De 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 possibilidades De traduções Que Uma certa forma Possibilita Encontrar o sentido Correto Para algum texto Porque ainda É uma tradução Professor João Paulo Concorda? O grego é fácil? Difícil? O grego é uma língua Bastante difícil É necessário Bastante treino Bastante esforço Pessoal Para Para que O grego Torne-se útil Na nossa interpretação Das escrituras E aí que vem a minha pergunta Se é Se é Trabalhoso Se é difícil Se é complicado Porque Submeter Um estudante Em teologia Ele se sente chamado Para ser pastor Ele vai pregar Ele vai aconselhar Ele vai ouvir as pessoas Vai evangelizar E tudo mais Por que Obrigar um estudante Em teologia A estudar grego Em alguns seminários Dois anos Em outros seminários Quatro anos Não seria uma perda de tempo Um pastor Conhecer grego? Não Porque a principal função Do pastor É ser um pregador Da bíblia É ser um expositor Da bíblia E para ser um bom Expositor da bíblia É necessário Ir às línguas originais É necessário Ir ao grego Ir ao hebraico A fim de trazer O significado Do texto É possível pegar O significado Do texto Na língua Na nossa língua No português Sim é possível Mas não é possível Pegar todo O significado Do texto Toda profundidade Do significado Do texto Você só consegue Na língua original Mas aí como fica Então o membro O crente comum Que só lê português E não sabe ler grego Então ele fica A mercê Dos estudiosos Dos eruditos Que conhecem grego No final Fica assim Sim Ele está A mercê Dos estudiosos Que fizeram A tradução E ele continua A mercê Dos estudiosos Em algum sentido Que vão trazer Dominicalmente O conteúdo De cada texto Com uma exposição Séria Bem estudada Bem fundamentada E trazendo à tona O significado De cada texto É aqui que encaixaria Aquela passagem Que o apóstolo Paulo Diz que Deus Deu mestres A igreja Absolutamente Os mestres São para isso Sim E eles tem que ralar Bastante para conhecer O grego Para poder Poderia dar um exemplo Professor João Alves De um caso Em que o grego Ajudaria A entender melhor O texto Como falou O professor João Paulo Sim Há um caso clássico Que durante muitos anos Até trouxe problema De interpretação Que é aquela passagem De 1ª de João Capítulo 5 Versículo 18 Sabemos que Aquele que é nascido De Deus Hoje está assim Na nossa Versão atualizada Não continua No pecado Ou na prática Do pecado Não vive pecando Não vive pecando É Mas antigamente Nas traduções antigas O que é nascido De Deus Não peca Então muita gente Tinha problema com isso Então eu não sou Nascido de Deus Porque eu peco É claro que o contexto Ali depois se explica Mas se alguém pecar Temos um advogado Então o que é nascido De Deus Peca Mas como é que Fica essa afirmação O que é nascido De Deus Não peca E até muitas Muitas Seitas Ou movimentos Que sinceramente Buscando a santidade Usavam esse texto Para defender o perfeccionismo Exatamente Exatamente Para defender o perfeccionismo Mas O grego ajuda Porque o tempo verbal Desse verbo Pecar ali Está No presente O nosso peca Também está no presente Mas o sentido Não é o mesmo Porque o presente do grego É uma ação contínua Então não é Por exemplo Um tempo cronológico Os tempos do grego São tempos De aspectos verbais Da maneira como A ação é apresentada E neste caso ali A ação é apresentada Em movimento contínuo Em continuidade Não vive pecando E nós traduzimos Como se fosse um auristo Não peca Não peca nunca Ou quer dizer Não comete a prática De pecado Então aí O tempo verbal Ajudou A fazer essa correção Que aparentemente Está correta Do ponto de vista gramatical Para o português Mas que não expressa Bem a ideia Que está na língua grega É um exemplo Um exemplo O que teria O que acontece No mundo acadêmico Erudito De estudiosos do grego Que leva A uma mudança De tradução Como essa Porque até então A tradução padrão Era não peca E de repente Agora eles disseram Ah, não é bem assim Não vive pecando A gramática grega Ela é alguma coisa fixa Ou ela está sujeita A alterações E se está Que tipo de eventos Pode acontecer Que nos leva A entender De uma forma diferente O significado Do O problema não está Na gramática O problema está Na interpretação Da gramática No uso O mau uso Da gramática É isso que precisa Aprender grego Que é para saber Como na língua Esta expressão Deve ser entendida Agora É claro que a gramática Sendo fixa Mas como nós estamos Trabalhando no caso De um texto antigo É possível que venham Novas luzes De usos Não conhecidos Daquele mesmo Modo de falar Ou de escrever Mas isto Vai sendo incorporado E é para isso mesmo Que existem Os progressos Os desenvolvimentos Nas técnicas De interpretação Interpretação O professor João Alves Falou aí Do grego coinei Não sei se você prestou atenção É porque na verdade Existem Vários tipos de grego Ele falou do clássico Falou do coinei E tem o grego moderno São a mesma coisa Conhecer um ajuda o outro Vamos falar sobre isso No próximo bloco Depois do intervalo Fique conosco Estamos de volta Com o programa Academia Em debate Hoje com os professores João Paulo Tomás de Aquino E professor João Alves Que são professores De interpretação bíblica E de grego No centro presbiteriano De pós-graduação Andrew Jumper São dois professores Dos quais Não se pode dizer Isso é grego para mim Porque eles vêm Porque eles vêm labutando No ensino do grego Já há bastante tempo Aliás Professor João Paulo Você tem um programa Que é apresentado Aqui na TV Mackenzie Sobre o assunto Sobre grego Isso Você podia falar Que programa é E dar os dados Para a gente encontrar Na internet Ok É o programa chamado Isso é grego E nós também temos O site Com esse mesmo nome www.issoegrego.com.br Então esses programas E outros materiais Links Tem bastante conteúdo Disponibilizado ali Para o pessoal Que deseja estudar grego Exatamente Muito bem No bloco anterior Nós falamos a respeito Do grego clássico Do grego coine E do grego moderno São iguais Professor João Paulo Não Eles tem diferenças O grego clássico O alfabeto é o mesmo O alfabeto é o mesmo Não do grego mais arcaico O grego mais arcaico Até o alfabeto Era diferente Os caracteres Eram diferentes também Mas o grego Que nós chamamos De grego clássico Ele é um grego Que tem Um vocabulário Muito mais amplo Ele tem algumas Desinências Que nós não temos Mais no grego Da época do novo testamento Então ele era Uma língua mais difícil Com a conquista De Alexandre o Magno De vários outros povos O grego se torna Uma língua vernácula Se torna a segunda língua Daqueles outros povos Então Para que haja comunicação Existe uma simplificação Da língua A língua é simplificada E aí então Todos podem se comunicar Dentro do império Já o grego moderno É um grego Que tem uma distância De dois mil anos Do grego da Bíblia E ele sofreu A influência Do alemão E de outras línguas De forma que Embora os caracteres Sejam os mesmos Algumas palavras Ainda sejam as mesmas A estrutura da língua É um tanto parecida Mas são dois mil anos De história E muitas influências Então é uma língua diferente Professor João Alves Teve um tempo Que as pessoas pensavam Que o grego Em que o Novo Testamento Foi escrito Era um idioma Celestial Que Deus havia criado Para transmitir A sua palavra O que que houve Que essa opinião mudou E agora nós chamamos O grego do Novo Testamento De grego koinê Ou grego comum Aquele grego Era chamado Inclusive Que é o nosso grego hoje O grego koinê Com o qual nós trabalhamos Alguns chamam koinê Koinê As universidades Geralmente eles chamam koinê Ele era chamado até Grego do Espírito Santo Já ouvi isso Grego do Espírito Santo Tem muito hebraísmo lá também Tem alguma semelhança também Com o Antigo Testamento Mas realmente Não era uma língua celestial O que aconteceu É que algumas descobertas Foram feitas No século XIX No começo do século XX De papiros São chamados papiros Aqueles fragmentos Na Nazarese do Egito Que elas conservaram Documentos antigos Da época de Jesus Cristo Nos primeiros séculos E eram cartas Comunicações de generais Por seus soldados em guerra Recibos Documentos comuns E alguns estudiosos Começaram a se debruçar Sobre esses documentos Para ver Que tipo de grego Para estabelecer Comparações E começaram a descobrir Que algumas palavras Usadas ali Eram palavras Já conhecidas No grego coine O grego do Novo Testamento O grego do Novo Testamento Então começaram a fazer Comparações E descobriram então Que aquele não era um grego Vamos dizer assim Usado apenas Pelos judeus Com a ajuda do Espírito Santo Ou um grego cunhado Para esse fim espiritual Era uma língua comum Uma língua da época Do povo Não era a linguagem Vamos dizer assim Da literatura Mas era a linguagem Dos folhetos Dos boletos Do jornal até Não é um grego menor Em importância Mas é um grego que Era mais conhecido na época Então isso ajudou bastante A interpretar Alguns dos textos Da própria Bíblia Tanto que os dicionários Mais recentes Incorporam Terminologias Textos Termos gregos Sentidos De termos gregos Que não encontramos Nos dicionários mais antigos Porque eles estão Incorporando Novas descobertas Aquilo que eu disse No bloco anterior Não é a gramática Que muda Mas o sentido O uso De alguns termos Que não eram conhecidos Foram esclarecidos Descobertas arqueológicos As tradições antigas Exteriores Exteriores E que só servem Só tem algum valor Histórico Como é o caso Do evangelho de Judas Que é totalmente Que é totalmente contrário Teológicas A tradução Ele tem a Bíblia Ele tem a Bíblia Ajuda Ajuda Porque ele não conhece grego Então aquela palavra Não faz nenhum sentido Para ele Então é melhor Falar mil palavras Que sejam entendidas Do que uma ou duas Que não sejam compreendidas Professor João Alves Você nunca se sentiu Assim tentado A querer impressionar O público Dando conhecimento De grego Sim A tentação existe Mas a gente Sobe resistir Tem que resistir A tentação Não é isso Para falar a verdade Não tanto Eu criei Desde algum tempo Uma certa resistência A este uso Desnecessário Da língua grega Não dos resultados Do trabalho exegético Mas do uso De palavras De expressões Então Eu diria Eu já estou Bastante vacinado Bastante vacinado Mas que isso acontece Certamente Pode Depende Desculpa Depende do ambiente No seminário Nós usamos Até nos públicos Dos seminários Porque os alunos Conhecem E pelo menos Deveriam conhecer Então depende Do auditório Do público Alvo Nós estamos chegando Ao final do programa Eu queria só Uma última palavra De vocês Que conselho Vocês dariam Por exemplo Para um estudante Um obreiro Que se prepara Para ser pastor Pregador Evangelista Missionário E ele não tem acesso Ao estudo do grego Eu estava ouvindo agora Uma estatística Que somente 5% De todos os pastores E líderes do mundo Tem acesso A treinamento formal Uma educação formal Nas línguas originais E tudo 5% Dos pastores E missionários E obreiros do mundo Então é uma quantidade Muito pequena Que conselho vocês dariam Para um obreiro Alguém que se sente Chamado por Deus Para pregar o evangelho Para ensinar A palavra de Deus E ele não vai ter acesso Ao grego O que é que ele poderia fazer Que tipo de ferramenta Disponível existe Que ele poderia usar Para ajudá-lo A interpretar corretamente A palavra de Deus João Alves I É, eu diria primeiro Que ele não se preocupasse Com isso Porque as nossas traduções São boas Em geral Onde poderia haver Uma divergência Ali entre traduções Alguma dificuldade De entendimento De sentido Não é em doutrinas Ou pelo menos Doutrinas básicas Ele tem aquilo Que é suficiente Para crer Para conhecer Para pregar Para ensinar Baseado em traduções Agora Se ele tiver acesso E puder Adquirir Alguns bons livros E comentários Ou mesmo As bíblias Que trazem Anotações Boas bíblias Que possam esclarecer Através de pessoas Que conhecem o grego E que escreveram isso Esclarecer Alguns termos Algumas expressões Algumas situações Isso vai ser De grande valia Para ele E para ele poder Comunicar para outros também Professor João Paulo Quer acrescentar Alguma coisa? Aprenda a ler bem No português Essa eu acho Que é a principal coisa Tem gente querendo estudar grego Nem português Leia bem no português E cerque-se de pessoas Que possam ajudá-lo Use as ferramentas Da internet E outras ferramentas Eletrônicas Ou livros Tente melhorar A sua capacidade De leitura Ter duas ou três versões Da bíblia diferentes Isso ajuda? Certamente Certamente Embora possa causar Um problema Que a pessoa não vai ter Como solucionar Mas pelo menos Ela vai conhecer o problema Para correr atrás De alguém que possa ajudá-la Muito obrigado Professor João Paulo E João Alves Esse foi o programa Academia em Debate Você é convidado Nosso convidado A fazer um curso De teologia conosco O Centro Presbiteriano De Pós-Graduação André Odjampra Oferece um curso Lato Senso Em teologia Totalmente a distância Você pode fazer Sem sair de casa Vai precisar Que você tenha Já uma graduação Pode ser em qualquer área Você pode se matricular Qualquer época do ano É só entrar no endereço Que está aí na sua tela E fazer a sua matrícula Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo Academia em Debate Até lá Legenda Adriana Zanotto